Otávio Augusto agora é o imperador de Roma, e o poder está totalmente concentrado em suas mãos. O Senado agora auxiliava o governo do imperador. O período vai de 27 a.C. a 476 d.C. Me chamo Bia, e hoje vamos continuar a falar sobre Roma Antiga. O período do Império vai ser dividido em duas partes. O Alto Império e o Baixo Império. Boa parte do Alto Império vai viver uma época de paz interna. Essa época vai ser chamada de Pax Romana. Eles diminuíram as guerras para conseguir economizar nos gastos com o exército. Além do mais, já não havia tanta ameaça externa. Em geral, os imperadores respeitavam as leis romanas e buscavam manter um bom relacionamento com o Senado. Mas houveram alguns que fugiram do padrão. Um muito conhecido foi Nero. Ele colocou fogo em Roma e assistiu tudo do alto enquanto tocava sua arma. No final, colocou a culpa nos cristãos e enforcou muitos deles. Em cima da terra arrasada, construiu um palácio só para ele. Assim, ele transformou um espaço público de Roma em propriedade particular. O Senado manda matá-lo, mas ele se suicida antes disso. O próximo imperador resolveu investir mais na política do pão e circo. Ela já existia antes desde a República e era financiada pelos senadores. Essa política consistia em fornecer uma distração enquanto distribuía trigo para uma boa parcela da população. Assim, se preocupariam menos com as questões sociais. Vespasiano vai construir um enorme anfiteatro que conhecemos como Coliseu. O anfiteatro era símbolo da identidade romana e uma poderosa ferramenta para a expansão dessa cultura. Era onde aconteciam os teatros, mas o povo gostava mais das outras atrações. Quando os prisioneiros eram jogados aos leões e à luta dos gladiadores. Os gladiadores eram escravos, que desde cedo eram treinados para viverem lutando em arenas. No ano de 192, morreu o imperador de Roma no campo de batalha do Coliseu. Seu nome era Comodos. Os imperadores eram elevados a uma imagem transcendental ao homem. Eram enxergados como alguém cujo poder ultrapassou o poder humano. Muitos deles entraram para o panteão dos deuses e eram homenageados após a morte. Então, foi um absurdo sem tamanho um imperador se rebaixar ao nível de lutar com um gladiador. E ainda pior, ter morrido nas mãos de um. Outro fator para a crise do Império Romano foi quando o imperador Caracalla decreta que todos os habitantes livres do Império eram cidadãos romanos. O problema é que isso vai fazer a cidadania de Roma perder aquela importância que carregou durante toda a sua história. Então, o Império estava muito grande. Havia instabilidade em todos os lados. Os povos germânicos invadiam as províncias do Império. O cristianismo crescia muito e ainda tinham que lidar com revoltas internas. Enfim, governar Roma parecia uma tarefa impossível. Afim de resolver esse problema, Diocleciano vai dividir Roma em quatro partes. E vai dividir com outros três imperadores. Para isso, ele vai dar o título de Augusto para Maximiano. E o título de César para Galério e Constância. Em 305, depois de 25 anos de governo, Diocleciano e Maximiano renunciam ao cargo. Os Césares tomam seus lugares. E quando Constâncio morre, seu filho Constantino assume como o novo Augusto. Em meio a isso, o imperador Galério assina o édito de tolerância, que proibia a perseguição contra os cristãos. Os cristãos, no começo, eram vistos como judeus radicais. E só com o tempo se separaram dessa ideia. Foram muito perseguidos durante o Império. Isso se deve pelo fato de não aceitarem os deuses do panteão romano. Nem se o corvarem diante do imperador. Além disso, os romanos respeitavam os diversos deuses de culturas diferentes. Contanto que tal deus tivesse um local de origem. Ou seja, Ísis era do Egito. Mitra da Pérsia, o deus judaico, da Judéia. Mas no caso do cristianismo, Deus não tinha raízes e era universal. Procurando por adeptos por todo o Império. Em meio a isso, os cristãos pagavam com a vida se fossem identificados em público. E isso acabou com o édito de tolerância. Em 312, Constantino se converteu ao cristianismo. Ele vai assinar o édito de Milão. Agora, Roma não tinha mais o paganismo como religião oficial. Também não era o cristianismo. Apesar de o imperador ser um cristão. Em 324, ele unifica o Império novamente. E cria, no lado oriental do Império, a cidade de Constantinopla para ser a nova capital. Ele fez isso para se afastar das grandes invasões dos povos germânicos. Que estava cada vez mais difícil de conter do lado ocidental. Em 364, o Império é dividido em duas partes. A do Ocidente e a do Oriente. O Império Romano Ocidental terá sua capital em Roma. E como já dito, o Oriental terá sua capital em Constantinopla. Em 476 d.C., o imperador de Roma foi deposto por Odoaco, rei dos Érolos. Dando fim ao Império Romano Ocidental. E, consequentemente, a Antiguidade Clã. Dando fim ao Império Romano Ocidental. Dando fim ao Império Romano Ocidental. Metano Phi com o Império Romano GA. Dando fim ao Império Romano. Felizmente, hoje, o cara tr Buyau Romano.